Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com Tudo bom com vocês? Olha só, um vídeo bastante diferente do que normalmente o pessoal está acostumado a ver de aula, videoaula, mini aula Hoje eu não quero falar de aula não Hoje eu quero falar de uma coisa que talvez interesse a você que está aí me assistindo ou ao teu pai, ao teu irmão, ao teu tio, ao teu avô, qualquer um É o seguinte, eu estava aqui fazendo uma triagem dos e-mails que recebo e já faz um certo tempo que eu fico só respondendo o pessoal através do formulário de contato do blog através do e-mail pessoal, através do próprio YouTube, do Instagram E é o seguinte, me perguntam bastante assim Rodrigo, você sempre começa a ter os vídeos falando do blog eletrônica para tudo.com É verdade, para quem já está aqui inscrito, para você que já me conhece, sabe que nós temos o blog Toda a nossa alma está lá no blog eletrônica para tudo.com Que pode ser acessado também pelo .net ou .org Mas a alma é o .com Pois bem, literalmente é um blog pessoal E um blog precisa estar hospedado em algum lugar Bom, matou a charada? Eu quero falar sobre isso, sobre hospedagem de site Hospedagem de blog, hospedagem de... O que quer que seja em matéria de internet virtual, mundo virtual Porque eu fico respondendo Então agora eu resolvi gravar esse vídeo para que fique aqui registrado Vai ficar aqui no canal do YouTube nosso Porque por mais que não pareça que tenha a ver com eletrônica Eu creio que tem tudo a ver Caso contrário, eu não receberia essas perguntas E para a gente criar um blog, para a gente criar um próprio site Uma página de vendas, um e-commerce A gente precisa ter uma empresa a qual a gente vai utilizar para hospedar Nossos arquivos, nossos vídeos, nosso blog, nossa página, nossos scripts e por aí vai Sendo assim, eu queria dizer para vocês Rodrigo, qual você usa? É sobre isso que eu queria falar Eu utilizo, pessoal, a hostgator.com.br Há muitos anos atrás Há muitos anos, porque está redundante Mas há muitos anos A hostgator era só .com Era uma empresa americana É uma empresa americana Então tínhamos que lidar com ela toda em inglês Mas também há anos Ela já veio, já tem uma filial no Brasil E é uma enorme empresa Tanto aqui, quanto mundialmente falando Compete aí com mais outras Porque eu não vou falar o nome Mas eu estou falando da hostgator Porque quando me perguntam É o que eu falo Eu utilizo o nosso blog Hospedado na hostgator.com.br Porque eles já oferecem serviços de domínio grátis Vários serviços ainda são gratuitos E mais Para quem se inscreve na hostgator Por exemplo, você vai hospedar o teu site lá Mesmo do plano mais barato Que é menos de R$10,00 por mês Que fique bem claro Ainda assim me parece que eles oferecem um serviço de SSL Compartilhado gratuito Ah Rodrigo, eu vou pagar mensalidade de R$10,00 Mas pessoal, tem muitas empresas aí que cobram uma fortuna ainda Uma fortuna, literalmente falando Para ter um certificado de SSL Que é para aparecer aquele cadeado na sua página Sabe? De segurança De compartilhamento de informação com segurança Por bem, então utiliza hostgator.com.br Para quem não conhece Eu vou mostrar na tela aqui do lado já já A logomarca da empresa E podem pesquisar Recomendo que pesquisem também Para ver a segurança que a empresa lhe passa Eu utilizo E eu falo Rodrigo, mas tem outras Fica aberto a comentários Pode comentar aqui embaixo Não tem problema Não vou cortar o comentário de ninguém Apesar do YouTube Automaticamente cortar link Então fale somente o nome da empresa Que assim não fica bloqueado pelo YouTube Mas é o seguinte Vocês que já me conhecem Quem está chegando agora Então está conhecendo agora Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Eu só recomendo o que eu utilizo Ah, mas tem uma empresa muito melhor Que é mais barato É mais caro Mas oferece Eu não sei Eu não sei E mesmo que soubesse Se eu não utilizo Eu não posso botar minha mão no fogo Por aquela coisa Então existem coisas que eu não utilizo Eu não comento Agora O que eu estou aqui fazendo Esse vídeo para vocês É porque eu utilizo O nosso blog É hospedado junto A HostGator E digo mais O que me faz gravar esse vídeo Principalmente é Primeiro Tem uma promoção aí Vindo para vocês Inscrito aqui no canal Da HostGator Para vocês Através do nosso canal E segundo Talvez até o mais importante Que é a promoção Porque nada me leva Que a gente sentir confiança É o seguinte Uma vez Duas vezes Três vezes Eu tive algum probleminha Com o meu blog Por exemplo Eu instalei um plugin Que não deu certo Não era compatível E tal Pessoal Eu Três horas da manhã Para quem sabe Aqui Para quem frequenta esse canal Sabe que muitos vídeos São gravados Três, quatro horas da madrugada Eu pego o telefone Não Eu vou lá no chat Com a HostGator Tem sempre um atendente Cara E presta um serviço De tirar o chapéu Todas as vezes Que meu blog ficou até sem abrir Por uma besteira Que eu mesmo fiz Ah Rodrigo Você pagou a mais Eu não paguei nada a mais Não tenho como pagar mais Não pagaria mais Tá Então eu digo O atendimento ao cliente O suporte técnico Da HostGator Eu já usei Vira e mexe Necessito utilizar E não tenho que pegar um telefone Para ficar esperando na fila Eu vou para o chat E resolve-se Pelo chat Pedem Rodrigo Um minuto e tal Vou analisar Até a atualização Do meu banco de dados SQL Do blog Eles já fizeram Então É por isso que eu falo Estou gravando esse vídeo E recomendo E o vídeo principalmente Também para poder mostrar Para vocês A promoção que eu vou Oferecer para vocês Já já Fica ligado Vamos para a tela Que eu vou mostrar Bom pessoal Estou aqui E aproveito E mostro para vocês O que eu vinha falando Logo na entrada Do nosso vídeo A HostGator Que eu digo É essa Talvez minha pronúncia Não seja tão boa Está aqui HostGator HostGator.com.br Vocês estão vendo ali O domínio E quando a gente falou Sobre cadeadinho SSL É esse cadeado Que aparece na frente Do nosso navegador Por bem É essa a empresa Vocês viram Eu falei que era Menos de 10 reais Por mês E é A HostGator Está aí com uma promoção E está 9 reais e 39 Por mês Com domínio grátis Ok pessoal E tem vários outros serviços Hospedagem de site Criador de site Hospedagem WordPress Servidor VPS Tem até serviço De revenda Tá Vocês viram 9 milhões de domínios É uma empresa Muito conceituada E já muito premiada Tá Então o que eu quero dizer Para vocês É que essa empresa Que eu utilizo Que fique respondido Para todo mundo Que me manda e-mail Perguntando Que agora Fique mais claro E O que eu queria dizer Para vocês é Vamos clicar em hospedagem Já está com 40% off Observa aqui Onde está o mouse Que o preço Vai ficar somente isso Um preço Um preço por um ano Me parece De 500 e pouco reais Vai para 300 e pouco Tá E são 9 reais e 39 Por mês Para você ter o plano Aí ó O plano para um site Com 100 giga De armazenamento Pessoal 100 giga Conta de e-mail Ilimitado Tá Instale o WordPress Que é o nosso blog É baseado em WordPress Criador de site Com loja online Integrada Painel de controle Cpanel SSL grátis Eu não falei para vocês Está aí ó Então pessoal Vejam vocês Por 9 e 39 Por mês Vocês têm acesso A um serviço de qualidade Como eu disse para vocês A HostGator Tem um serviço De portal cliente De atendimento ao cliente Fenomenal E eu estou falando para vocês Porque eu utilizo Quem conhece Rodrigo Costa Aqui do Eletronica Para todo Sabe que eu não vou falar O que eu não utilizo Mais uma vez Parece repetição Mas é a verdade Só que o que eu queria dizer Para vocês Já para fechar esse vídeo É Como em parceria Com a HostGator E aí sendo cliente HostGator Além deles oferecerem 40% aqui ó Para novos clientes Se você acessar Assinar Pelo eletronicaparatudor.com Vocês vão ganhar mais Vejam vocês Aqui é o que a HostGator Dá para qualquer cliente comum O que já é bom demais 9 e 39 por mês Mas se for pelo Eletronicaparatudor.com Em vez de 40% Vocês vão ter 50% Então vai para 7 e 79 por mês Mas Rodrigo Perde algum serviço? Não perde nada Pessoal Tudo Igual Tá Tudo igual Só que com 50% De desconto Então se a gente estava falando De 10 reais É muito menos que isso São 7 reais e 79 centavos Por mês Tá Então queria deixar essa dica Para vocês E aí vocês me perguntam Mas Rodrigo Como que eu acesso o link Vai ter um link especial Do eletronicaparatudor.com Para acessar essa página Da HostGator Vai sim pessoal Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo no Youtube Tá Mas para quem não Conseguir acessar Que não há razão Mas caso queira saber também Outro meio é Através aqui do nosso blog Eletronicaparatudor.com Falei para vocês O cadeadinho Eletronicaparatudor.com Está aqui o nosso blog Está aqui a cara do Rodrigo E vocês descem um pouquinho aqui O último post Está lá Como de soldar ser SMD Com ferro de solda comum Bem bacana E está aqui Eu faço questão De colocar aqui Uso e recomendo É o que eu estou falando Para vocês desde o início Eu uso e recomendo 55% off Mas peraí Rodrigo Não era 50%? Exato Mas se você quiser Só o criador de sites Vocês vão ter Mais desconto ainda Veja lá Cliquei no link Vamos ver Observem Na medida certa Olha lá Crie seu site De forma rápida e avançada Fácil Temas incríveis Grátis Banco de imagem Certificado SSL Crie até 6 páginas 5 contas de e-mail Pessoal Por R$4,50 por mês R$4,49 por mês E se você quiser o profissional Veja R$6,79 Então Esse desconto Você só obtém aqui Com o eletrônica Para tudo Tudo bem? Então Eu queria mostrar Para vocês Como acessar Através do site E Rodrigo Mas peraí Aqui é a hospedagem E aqui é criador de site Eu vou deixar Os dois links Aqui na descrição Do YouTube Mas para quem quiser Acessar através Do nosso blog Está aqui Rodrigo usa e recomenda Então é esse link Não tem mentira Tá bom? Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Eu queria deixar isso Claro para vocês E são 50% De desconto Pessoal Espero que todo mundo Possa aí Obter seu site Seu blog Seu WordPress Ou sua página Pessoal Por um preço Consideravelmente Baixo E com segurança Eu recomendo E eu aprovo HostGator É isso pessoal Fica com Deus Qualquer dúvida Estou à disposição Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle